Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3DOOS E vocês podem ver, agora eu tô com vários cenários diferentes, né? Eu tô de mudança, então vou gravar onde der pra vocês Inclusive não se incomode com os cachorros latindo aqui, que eu tô na casa do meu pai, tem cachorro pra todo lado Então hoje eu vou falar de um assunto relativamente polêmico, que é a diferença de produção entre jogos importados e jogos nacionais O mesmo jogo, tá? Então, ó, vou pegar como exemplo aqui, ó, que eu tô em mãos aqui, o Citadels Essa aqui é a caixa do jogo nacional lançada pela Galápagos E dá uma olhada aqui na caixa da versão internacional, ó, bem diferente de tamanho, né? Então você pode olhar aqui, ó, né? É como a gente já vê a diferença Então, por exemplo, esse aqui já tinha um insertzinho, né? Essa caixa aqui já não tem O próprio modelinho da caixa, você pode ver aqui, ó, pelas... aqui, ó, pela quina aqui, ó Que é diferente, tá certo? Então, olha só, o jogo é o mesmo, tá? Se você pegar, por exemplo, os tiles que vieram em um e em outro Vou mostrar pra vocês aqui também Que também você consegue ver uma certa diferença, tá? Então, ó, esse daqui, por exemplo, ó, seria a versão da Galápagos Tá, ó, você vê que as pontas, por exemplo, são arredondadas Vou pegar aqui agora o mesmo tile da versão internacional, ó Dá pra ver, por exemplo, que as pontas são... Pois, ó, então a gente tem aqui, ó Dá pra ver a diferença, né? É igual, só que o outro, ele tem uma bordinha maior Tá, então, ó E se a gente pegar e ver, dá uma olhada na grossura aqui também, ó O da Galápagos é ligeiramente mais grossinho do que da versão internacional Bom, essas diferenças, assim, eu vou ser sincero Se olhar e falar assim, qual que é melhor, qual que é pior Não sei, eles são simplesmente diferentes, né? Não conseguiria chegar e falar assim Ah, esse aqui é bem melhor, esse aqui é bem pior Né? A gente já teve alguns casos desse, por exemplo Eu me lembro a Ludofile, um dos primeiros jogos que ela trouxe Foi um jogo que eu pessoalmente gosto bastante Que é o Sator Aretto Teneti Opera Rotas Né? Conhecido ali para os... Só não diga três vezes que pode brotar alguma coisa do seu lado aí, né? Eu não me arrisco, né? É mais conhecido aí como Sator, simplesmente para os mais íntimos Né? Quando a... esse jogo, a versão internacional dele Usava umas miniaturas de plástico Né? Para algumas peças E a versão nacional foram estantes Né? Porque a produção foi feita aqui no Brasil Então, assim, eu lembro que na época muita gente reclamou, né? Em compensação, por exemplo, se você pegar a caixa que a Ludofile lançou É uma caixa muito mais forte, muito mais resistente Do que a versão internacional Que eu tive a oportunidade também de ter contato com ela, né? Então isso aí acontece Principalmente quando a editora tenta, de alguma forma Trazer o jogo num custo mais baixo Né? E tenta fazer Não necessariamente que vai usar um material pior Alguma coisa assim, né? Mas tenta trazer o jogo É... 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 num custo mais baixo É... buscando fazer a produção aqui no Brasil E às vezes essa produção É... 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 feita Aqui dentro, né? Que aí... é... tira aí algumas taxas de importação E etc Muitas vezes acaba ficando diferente Da versão internacional Diferente, por exemplo, quando Se manda produzir tudo lá fora E depois Você traz É... é... é tudo, né? Só... só impresso, né? É... tudo... é... tudo produzido na mesma fábrica Né? É... 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 com as As mesmas impressoras e etc Né? Uma desvantagem disso É que, por exemplo, muitas vezes Se você produz aqui dentro E lá fora Você às vezes vai ter uma... uma mudança Uma... diferença sutil de cor Por exemplo, no verso da carta E com isso daí você não consegue Por exemplo É... usar uma... uma... uma expansão importada Junto com o jogo nacional Né? Então tem essa questão É... um outro jogo Que eu me lembro Que eu tive contato É... 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 há pouco tempo Né? Foi o Mistfall Que foi lançado Aqui no Brasil Né? É... pela Sherlock E aí eu acabei tendo acesso A... a expansão Do... do Mistfall É... 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 Que não saiu aqui no Brasil Uma versão importada Né? E aí assim... é... A produção nacional Achei que ficou boa Né? Tem alguma qualidade boa Mas se você pega a edição internacional Você percebe que o material da carta É diferente O material dos tiles É diferente Né? O próprio cubinho de marcação Na versão nacional É de plástico Na versão internacional É de madeira Né? Então... Algumas diferencinhas assim Acabam aparecendo Né? E dando essa diferença Né? Entre a... a versão nacional E a versão internacional Do jogo Né? Então trouxe esse tema aqui Pra falar pra vocês O que que você acha disso Né? É... é... Você nota essas diferenças Você percebe Você não liga Você não gosta Né? Quais são... O que que você acha que é aceitável O que que você acha que não é Certo? Então Vou ficando por aqui Deixa aí o seu comentário Do que que você acha Sobre esse assunto Um abração E até o próximo 5 minutos de guerra E até o próximo